Bom dia Itapipoca, nesse momento estou com ele, irmão Gil, vendedor de pão de batata, o melhor da cidade de Itapipoca, agora vai fazer uma oraçãozinha para vocês. Este é pão de batata e nesta manhã eu vou orar pelo povo da minha cidade, essa cidade maravilhosa, abençoada por Jesus, que maravilhoso Deus e eterno Pai nesta manhã, abençoe nossas vidas, nossos lábios, nossas famílias, para orar a glória do teu filho amado. Desde já meu Senhor Glorioso, eu te agradeço em nome de Jesus novamente. Agora o hino, o hino evangélico para os seus fãs. Deus que nunca falha está aqui, manará basura e micandará maná, vai mudar tua história de uma vez, e não há mal que possa impedir o seu agir nesse lugar. Irmão Gil. Ele é o Deus que livrou a Pedro da prisão, tirando as cadeias de suas mãos, aleluia. E o mesmo Ele pode fazer por você, lhe mandar um anjo forte para lhe socorrer. Nada vai te deter, quando o anjo aparecer, as portas de ferro vão se abrir, as cadeias de suas mãos vão cair, nada poderá impedir. Quando o anjo chega, resplandece o lugar, e não tem inimigo que possa suportar. Quando a glória de Deus desce, faz prisão se abalar. Esse que é Deus, não desiste e nunca falha, nunca pede uma batalha. Por você faz impossível, põe ao chão toda a muralha, manda anjo na prisão. Parra o pé ou vira a palha, pega o exaltado humilha, exalta o humilde e fala, eu sou Deus, o Deus que nunca falha. Ele é o Deus que nunca falha, nós falhamos, nós pecamos, mas aquele que vive reina para sempre. Ele não tem pecado, ele perdoa pecado e leva o homem para a glória, para a honra e a glória do Filho dele amado. Amém. Nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, irmão Gil. Amém, meu saudade, amém. Amém, abençoado aqui. Não mais, para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, nada é para a gente. Deus maravilhoso, João Paulo. A honra e a glória do Senhor Jesus, nesta manhã, em nome do Filho amado. Pode mandar, meu primo. E bom dia a todos, galera. E bom dia a todos.